A Rádio Comunitária de Cumorro realizou a ação caritativa para celebrar o seu quinto aniversário. A Rádio Comunitária de Cumorro procedeu esta quarta-feira à ação caritativa aos mais carenciados na aldeia de 30 de agosto, Suco de Cumorro, posto administrativo de Dom Aleixo, município de Dili. O Diretor Executivo da Rádio Comunitária de Cumorro explicou que a instituição pretende ajudar os que precisam e reforçar a amizade com os ouvintes. O Presidente do Conselho da Rádio Comunitária, Bendito Soares, disse que o programa conta também com o apoio das autoridades locais. O chefe da aldeia 30 de agosto, António da Costa, ficou satisfeito com a iniciativa, já que beneficia a quem necessita do apoio. O órgão legislativo foi estabelecido em 2015 e está a desenvolver os programas de divertimentos, debates, dramas, notícias em linguateto, entre outros. Ernestina Gui, Holandino Peixeco, R.T.L.